Eu estou entregando junto com o prefeito, no mínimo, uma apuração e o prefeito que tem, acredito eu, a boa vontade de administrar a cidade, ele precisa agir com coerção para tirar inclusive o secretário que permite acontecer uma situação como essa. Aqui, infelizmente, não pode ser tratado de uma pessoa como sucupira. É falta de comando do prefeito ou é doutor? Eu não tenho dúvida. Se o prefeito pudesse agir, ele demitir o secretário que permitiu uma falha como essa.